Música Olá, bom dia em Manaus, são 10 horas e 5 minutos. Eu sou o Victor Gouveia e o boletim em tempo desta quarta-feira já está no ar. Os dois PM suspeitos de envolvimento na morte de um adolescente de 15 anos devem se apresentar hoje no comando geral da polícia, onde devem ficar presos. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela justiça lá no sábado. A Secretaria de Segurança Pública não descarta a hipótese de os dois policiais militares estarem envolvidos na morte do adolescente de 15 anos. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela justiça no sábado. Nós ainda estamos aguardando a perícia balística da arma do policial, no caso aqui do tenente Erivelto, para que a perícia defina se foi da arma dele de fato que saiu o disparo que alvejou o garoto. Os dois policiais foram identificados como o tenente Erivelto de Oliveira Hermes e cabo Francisco Adson Bezerra. A secretaria não divulgou fotos, mas disse que já está com as armas dos PMs e tem ouvido testemunhas. E de lá para cá, nessa quase uma semana de evento, muitas dirigências estão sendo envidadas. Depoimentos, oitivas, exames, tais como o exame de recenticidade da arma, supostamente do Hering, para comprovar se ela efetivamente disparou, porque se ela disparou não foi pelo Hering, na medida em que nas mãos dele não havia resíduo de pobre. Os policiais já foram afastados das ruas e um processo administrativo foi aberto através da Corregidoria da Polícia Militar. Os dois vão ficar presos no comando-geral da PM. Se o policial, normalmente quando o policial é condenado, mais de dois anos de prisão, coisas desse tipo, normalmente ele é excluído a bem da disciplina. Hering Silva de Oliveira, de 15 anos, foi assassinado dentro da Vila Olímpica, no Santo Antônio, na zona oeste da capital, no dia 25 deste mês. Naquele dia, a balada mãe acusou a polícia. Os policiais chegaram a declarar no boletim de ocorrência registrado na delegacia que agiram em legítima defesa e que o adolescente estaria armado. Mas o exame confirmou que ele estava desarmado. Agora vamos para o interior. Lá em Parintins, o delegado do município fez um balanço das últimas apreensões de droga e prisões de suspeitos de tráfico. O nosso repórter, Itadeu de Souza, direto da terceira delegacia, traz os detalhes para a gente. Bom dia, Itadeu. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que acompanham o Boletim em Tempo. Vitor, nós estamos aqui na terceira delegacia interativa de polícia. Nós vamos conversar com o delegado Adilson Cunha, que é o titular da terceira DIP. Ele vai nos falar sobre as últimas prisões de pessoas envolvidas com tráfico de droga e de apreensões de droga aqui na cidade de Parintins. Uma semana de prisões e de apreensões. Vamos falar com o delegado. Bom dia, delegado. Bom dia, Itadeu. Bom dia, Vitor. Realmente, essa semana foi bem movimentada aqui na nossa delegacia. Excelente trabalho feito, tanto pela polícia militar nas ruas e a polícia civil. Apreendido mais de 200 trouxinhas de substâncias supostamente entorpecente. O trabalho continua toda semana. Só esse mês nós temos mais de meio quilo já de drogas apreendidas. Isso é um sinal de que a polícia está fazendo o seu mistério, está fazendo o seu trabalho. Estão sendo feitas as apreensões e as prisões e flagrantes também. Então, a gente está sempre trabalhando para que a sociedade tenha sempre aquela paz e é o que ela merece. Muito obrigado, delegado Adilson Cunha. Enquanto nós estávamos aqui com o delegado, chega neste momento uma viatura da Força Tástica conduzindo duas pessoas que são acusadas de assalto, são acusadas de tráfico também. Você confere nas imagens de Zé Alpimentel. Eles estão a caminho aqui da carceragem, vão ser apresentados daqui a pouco. E a gente vai trazer os detalhes no Agora, daqui a pouquinho. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Muito obrigado, Tadeu. Olha, o gás de cozinha e a gasolina podem ter novo reajuste. O assunto foi discutido em uma audiência pública na Assembleia Legislativa aqui do Estado. Posto de combustível quase vazio. Preço da gasolina acima dos R$ 5,00 aditivada. E o risco de um novo reajuste deixou o consumidor ainda mais preocupado. Não tem opção, transporte público não presta. É difícil, né? O preço médio do litro da gasolina no Amazonas, que é de R$ 4,78, é o quinto mais caro do país. E vai subir mais R$ 0,15 quinta-feira. Outra preocupação é com o reajuste do gás de cozinha, que pode ter mais um aumento. Isso já acendeu o sinal de alerta neste restaurante. Os gastos aumentaram cerca de 40% nos últimos meses. Ou a gente aumenta o consumidor final, o que é chato aumentar de surpresa. Ou a gente segura o preço nosso e a gente fica com prejuízo. Então é ruim para todo mundo. O assunto foi discutido na Assembleia Legislativa. A ideia é encontrar caminhos para evitar os sucessivos aumentos, já que o ICMS é um imposto estadual. E o Estado abre mão de uma média de 20 milhões de reais por mês do ICMS. Ou seja, o Estado está abrindo mão de receita e o usuário, o cidadão, não recebe nada de troco. Um projeto de lei que tramita na Casa quer mudar o Código Tributário do Estado. Retirar o crédito presumido do gás quando vendido de Quari para Manaus. Isso significa dizer que se tal ocorrer, o gás vai aumentar mais ainda de preço. O líder do PSB na Casa propôs que o projeto seja retirado de pauta, reformulado e discutido ano que vem na gestão de Wilson Lima. E o governador eleito Wilson Lima anunciou nesta terça-feira a comissão que vai cuidar da transição de governo. Governador eleito Wilson Lima do PSC apresentou os nomes da equipe que vai trabalhar na transição do governo. São eles o ex-secretário de Educação de São Paulo, Gabriel Chalita, o médico infectologista e ex-secretário de Saúde de São Paulo, Davi Uip, o cientista social, administrador e PHD em Economia, Humberto Laudaris, e o general da Reserva do Exército Brasileiro, Franklin Berg de Freitas, o vice-governador Carlos Almeida do PRTB e o deputado estadual Luiz Castro também farão parte dessa equipe. Ele ressaltou as qualificações de cada um deles e da importância da contribuição de todos nesse momento de transição, como é o caso do Gabriel Chalita, que será responsável pelos planejamentos da parte da educação. Nós estamos trazendo aqui também, e alguém que vai contribuir significativamente nesse processo de transição, e também no nosso governo, o Gabriel Chalita. Está aqui à nossa direita. Dispensa comentários, mas aqui eu vou ler parte do currículo do Gabriel, só de livros, ele tem 63 publicados. Ele é graduado em Filosofia e Direito, é mestre em Direitos e Ciências Sociais, doutor em Filosofia do Direito e Comunicação e Semiótica, foi secretário da Juventude, Esporte e Lazer, secretário da Educação do Estado de São Paulo, onde instituiu os programas Escola da Família e Escola de Tempo Integral. Na coletiva também falou sobre o compromisso de discutir com a comunidade acadêmica sobre a cidade universitária, falou ainda sobre a Zona Franca, reforma tributária, atenção que vai dar à população do Estado. Também comentou sobre o planejamento no combate à criminalidade no Amazonas, feito por Rudolf Giuliani, ex-prefeito de Nova Iorque. Não serei responsável simplesmente ignorar o estudo que foi feito aí. É preciso a gente entender a contribuição que esse estudo traz para o Estado do Amazonas. Inclusive, faço questão de sentar com a consultoria do Rudolf Giuliani, para que a gente possa discutir, para que a gente possa entender melhor isso e aproveitar o que foi bom e o que pode ser bom para o Estado do Amazonas. A BR-319 foi outro tema abordado. O governador eleito falou que conversou com a assessoria do presidente eleito Bolsonaro sobre esse assunto. E pelo menos 200 veículos foram retirados da rua só este ano. A maioria, carros antigos, abandonados por motoristas que não têm condições de arcar com os custos de manutenção e impostos. Essa técnica de enfermagem mora no São José, na Zona Leste de Manaus. Perto da casa dela, a quantidade de carros que foram abandonados é grande. E para ela, isso prejudica tanto o tráfego de veículos quanto a saúde. A rua fica feia, não fica bonita, fica juntando mosquito, rato. Veículos abandonados são vistos por toda a cidade, quase em toda parte. A maioria, carros antigos. Só este ano, o Manaus Trânsito tirou das ruas pelo menos 200 veículos abandonados. Tudo foi através de denúncia. Mas caso, na fiscalização, haja um placamento no veículo, ou seja, um proprietário, vai ter que pagar a multa. Muitos não têm placa, mas quando é possível, é aplicada uma multa de R$ 88,00, segundo o CTB. Muitos desses carros estão em proximidade de oficina. A oficina é acionada para retirar o veículo. Caso não retire, se o veículo está no passeio, ele é aplicada a multa grave e é removido ao parqueamento. No ano passado, o número de carros abandonados que foram recolhidos pelo Manaus Trânsito chegou a 128. Este ano, o Centro de Controle Operacional recebeu, em média, uma denúncia a cada dois dias. A maioria delas são das zonas leste e norte e podem ser feitas pelo telefone 0800-092-1188. Os fiscais do Instituto de Trânsito vão até o local, fiscalizam, removem o veículo e levam ao parqueamento. E se o dono não for localizado, o carro vai a leilão. A Fundação Amazona Sustentável vai realizar mais uma edição da venda de Pirarucu Sustentável amanhã. Mas desde o dia 26 de outubro, a venda está disponível por meio de um site e ainda com entrega em casa. Nas feiras, o Pirarucu é um dos mais procurados, seja fresco ou seco. E agora pode ser comprado por meio de uma loja virtual. É só escolher a quantidade desejada e selecionar a forma de pagamento, crédito ou boleto. A iniciativa faz parte de uma parceria entre a Fundação Amazona Sustentável, a FAES e o grupo Onisafra. A Onisafra é um site onde a gente faz a venda do produto, do produtor, direto para o consumidor final. Então, o objetivo nosso é deixar a venda transparente e vender produtos de qualidade, que venha direto do produtor. As pessoas que compravam fisicamente estão se perguntando assim, cara, tem um modelo digital, a gente vai poder comprar digitalmente. Muita gente está procurando cada vez mais as plataformas, está começando a fazer a compra, está se acostumando com esse modelo de compra que é super bacana. E aí com um grande diferencial agora, a gente está entregando na casa das pessoas. Os pescados são de lagos e rios de manejos do Amazonas. Um projeto da FAES que visa beneficiar economicamente os pescadores da região. A gente poder oportunizar o acesso ao mercado para os manejadores de pera do cu é fundamental. Você poder trazer eles das comunidades que manejam peixe sustentável, para vir para Manaus, para poder vender aqui, acessar um mercado diferente, que valorize esse produto, para a gente é super bacana e muito oportuno. As compras pelo site onisafra.com estão disponíveis até esta quarta-feira. A entrega vai ser na quinta, primeiro de novembro. Mas quem quiser comprar os peixes no ponto físico, a FAES vai realizar mais uma edição da Feira do Pirarucu, neste mesmo dia, primeiro de novembro, a partir das sete horas da manhã, na sede do órgão. Hoje é o dia da tradicional festa das bruxas, o Halloween. A data nasceu nos Estados Unidos, mas ganhou adeptos por todo o mundo. Aqui no Amazonas, os comerciantes do setor de decoração tiveram aumento nas vendas. Caveiras, abóboras, fantasias de bruxas e monstros. Às vésperas do Halloween, muitas lojas ficam assim. E o que não falta é a opção de itens de decoração para festas. Eu só vou curtir um pouco à noite, depois de estudar muito, né? E eu vou sair com as minhas primas e a gente está só fazendo a pesquisa de preço, ver como é que está, o que sai mais em conta. O Halloween é uma data festiva em alusão ao Dia das Bruxas. É comemorado no dia 31 de outubro, principalmente pelos norte-americanos. Nesse dia, as pessoas aproveitam para contar histórias assombradas e assistir filmes de terror. Mas a data é comemorada aqui no Brasil com festas à fantasia, o que movimenta a economia. Atualmente, o Halloween possui mais valor comercial, principalmente aqui no Brasil. É o momento em que os lojistas ou fornecedores de serviços aproveitam para alavancar a renda. A gente já trabalhava com isso antes, aí a gente passou a importar nos dois últimos anos, né? Esse ano a gente já importou um pouco a mais, né? O pessoal procurando tanto para decoração quanto acessórios, né? A Vanessa veio pesquisar fantasias para uma festa e não pretende gastar muito. A gente veio ver umas fantasias, uns artigos para decoração para a festa do meu amigo de 18 anos. Aqui está um preço bem acessível. É, mas tem gente que não se contenta apenas com a fantasia e procura algo mais elaborado, como uma pintura no rosto, por exemplo. Esse maquiador de efeitos especiais trabalha com vários tipos e diz que a procura neste período aumenta. A tendência hoje em dia, quando é procurado um profissional assim, desse ramo, é procurado às vezes pela tendência, às vezes, de filmes, né? Como a Casa de Papel, o Batman, o Atalho do Corinto. Algumas maquiagens podem ser feitas em casa mesmo, mas é preciso tomar cuidado, principalmente na escolha dos produtos. Mas é sempre bom você também procurar um profissional, porque às vezes você compra um produto que é muito barato, e às vezes você não conhece a marca, e acaba prejudicando, dando alergia. Então, muito cuidado também com esse material que você vai comprar por aí. A Leandra já passou por isso. Usou produtos que deu alergia. Por isso, agora não abre mão de um profissional especializado. Eu tentei fazer uma vez sozinha, só que, como ele falou, é melhor procurar um profissional, porque eu acabei usando produtos que me deram alergia e irritação, principalmente na parte dos olhos. Então, é bem melhor um profissional que ele vai saber te orientar. O Halloween é isso. Para se divertir e, claro, colocar a sua melhor fantasia. E daqui a pouco, às 10h40 da manhã, tem o programa da Comunidade, o Agora, com ela, Márcia Lasmar, que já está no estúdio do programa. Olha ela aqui. Bom dia, Márcia. Conta para a gente quais são os destaques do programa de hoje. E aproveitando que hoje é Halloween, já preparou a fantasia para mais tarde? Ah, tem fantasia hoje não, Vitor. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o boletim. Não vai ter fantasia não, que a gente... Eu não consegui ainda estar nesse espírito, né? Do Dia das Bruxas, comemorado principalmente de lá fora, nos Estados Unidos. Mas que a gente acaba incrementando aí e aquece o mercado. É bom por isso, né? Com certeza. Que acaba virando mais uma data aí para o mercado vender aquelas fantasias, né? E isso é muito bom para o nosso comércio. Mas a gente vai trazer no programa da Comunidade de hoje, Destaques de Polícia e do interior, principalmente, né? Vamos para Iranduba, onde um vídeo mostrando traficantes cortando a mão de uma outra pessoa envolvida no tráfico de drogas tem circulado pela internet. A gente vai trazer esse assunto hoje no nosso programa da Comunidade. Supostamente, um homem que aparece vítima no vídeo, que acaba tendo os dedos decepados, olha só que absurdo, teria roubado drogas de um outro traficante, de uma outra organização criminosa. E é destaque que a gente vai trazer hoje no nosso programa. A gente vai trazer também que aqui em Manaus, o corpo de um homem foi encontrado esquartejado em um tal cemitério clandestino, onde supostamente funciona o tribunal do tráfico. É destaque que a gente vai trazer para você, que está aí do outro lado. Olha só que situação a gente vê traficantes, organizações criminosas aí, tomando conta, viu, de vários pontos, participando e trazendo terror, infelizmente, desses crimes todos que acontecem na cidade. Lá em Podajás, a gente vai trazer as notícias de um cabeleireiro que foi encontrado morto dentro da casa dele, a tesouradas. O suspeito do homicídio, o autor, o suposto autor dessas estocadas que ele levou com essas tesouradas, foi preso. E ele foi, acabou que a população conseguiu tirá-lo de dentro da delegacia, chegou a agredi-lo, mas a polícia pegou de volta e levou para dentro da cela. É destaque que a gente vai trazer a partir das 10h40 no nosso programa da comunidade. Daqui a pouco a gente se vê. E o programa agora já voltou a terminar, meio-dia e 30h, viu, Vitor? Meio-dia e 30h a gente termina, que acabou o horário eleitoral gratuito e a gente está indo agora até 12h30. Obrigado, Márcia. Bom programa para você. De nada, Vitor. Olha, o Boletim em Tempo de hoje termina aqui. Não esqueça de nos acompanhar aí pelas nossas redes sociais, lá no Instagram, arroba em tempo online. E também na página da TV em Tempo, no Facebook e no YouTube. Você também pode enviar sugestões de pauta através do nosso WhatsApp. O número é 992070090. Um ótimo dia para você e a gente volta a se encontrar amanhã no mesmo horário. Até lá.